Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Lendo a primeira carta aos Coríntios E nós estamos no capítulo 3, versículo de 1 a 9 Então o que nós temos aqui nesse trecho da carta aos Coríntios? Aquela comunidade de Corinto era muito bonita Mas tinha um problema sério Tinha muitas lideranças E essas lideranças agrupavam pessoas em torno de si Então São Paulo enumera ele, Apolo, Cefas E certamente havia outras também Então o pessoal que gostava, por exemplo, de Cefas Dizia que esse que é bom, esse que é bom, esse que ensina direito Então os outros, e principalmente Paulo Paulo escrevia muito bem, era muito assim bom de conversa Mas Paulo não tinha uma oratória grande não Então iam formando grupos Turma que era de Paulo era contra de Apolo Turma de Apolo era contra o turma de Cefas Então a comunidade ficou dividida entre lideranças Quer dizer, idolatravam pessoas líderes E aí então era problemático Uma comunidade que era muito dividida Então São Paulo, ele fala Quando eu fui conversar com eles Ele usou uma linguagem, como nós vimos, não é? Simples Mas patentei ao objetivo O importante era anunciar Jesus Cristo Não anunciar a Jesus Cristo Você servindo do anúncio de Jesus Para se anunciar a si mesmo Para se promover Então ele diz assim Não pude falar-vos com as pessoas espirituais Pessoas que viam as coisas com o lado de Deus Pessoas portanto levadas pelo Espírito Eram pessoas ainda muito agarradas a aspectos humanos Então ele diz Estive de falar como pessoas carnais Como crianças na vida em Cristo Eles estavam ainda começando a caminhada Ainda estava muito Aquele pessoal era muito verde, vamos dizer assim Não tinha ainda amadurecido na fé E se apegava então a coisas, a pessoas e tudo mais E aí São Paulo diz Pude oferecer-vos somente leite Não alimento sólido Pois ainda não eras capazes de tomá-lo Quer dizer, a linguagem Então São Paulo, ele não aprofunda mais Ele anuncia Ele fala as coisas principais Mas sem aprofundar aquele assunto Porque aquele pessoal não era capaz de entender ainda Estavam muito apegados às aparências, às coisas Depois ele fala Por que eles ainda não tinham amadurecido As rivalidades e rixas que existem aí no meio de vós A casa não mostra que sois carnais Que procedeis de acordo com os impulsos naturais Veja, então São Paulo toca realmente aquilo que é importante Isso daqui, olha Nos ajuda a entender Muitas vezes Pessoas que vão na igreja por causa do padre Não é por causa do padre não Você quando vai à igreja É por causa de Jesus Cristo Então, padre lá Meio fraquinho, etc Mas estamos lá não é por causa dele Ou aquele padre É falador, fala bem, etc Não é por causa dele É por causa de Jesus Cristo Isso que é o principal A gente precisa amadurecer Amadurecer a nossa fé Então agora, uma bênção para você E para a sua família também Nosso Senhor Jesus Cristo Esteja diante de ti para te guiar Atrás de ti para te proteger Aos teus lados para te acompanhar Pela intercessão da bem-aventurada Sempre Virgem Maria Mãe de Jesus e Nossa Mãe De São José e de todos os santos Desça sobre ti a bênção De Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo E esta bênção permaneça para sempre Amém Olha, um abraço E até amanhã, se Deus quiser Palavra do Dia Uma produção Rádio Desterro FM 106.5 Se inscreva no nosso canal do Youtube Desterro FM